O que é que vai dar aí? Eu acho que esse Facebook, meu, tem alguma coisa contra mim. Toda live que eu faço, ele trava, bloqueia, ou será que ele faz? Como é que está aí, galera? O áudio e a imagem está mais ou menos? Está boa? Não sei. Marcelo Link, Eminete, Fibra, de Capitão de Campos. Santa Rosa Turismo, meu patrão Antônio Francisco. Vito Oliveira, Vito Storey. A moto que faz seu estilo, não é? Elton do Mecantil, estação, barato só aqui, estação, Capitão de Campos. Como é que está o áudio aí, galera? Está bom? Com o Senir. Eu acho que esse meu Facebook tem alguma coisa contra mim, porque toda live que eu faço, trava, bloqueia. Enquim do Frango. Bora compartilhar, galera. Bora compartilhar. Bora recomeçar de novo para ver o que vai dar, né? Até onde parar, não sei. Bora enquim do Frango. Chama a primeira, vai. Chamei, galera! Chamei, galera! Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou a ponto que não dá Você não vai mudar Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Dependo o dia inteiro Falei, você não acreditou Agora a moeda virou Eu tô solteiro Eu tô solteiro Dependo o dia inteiro Falei, você não acreditou Agora vai me dar valor Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no bar Eu sempre tava em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Chegou a ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Dependo o dia inteiro Falei, você não acreditou Agora a moeda virou Eu tô solteiro Dependo o dia inteiro Falei, você não acreditou Eu tô solteiro Dependo o dia inteiro Falei, você não acreditou Agora a moeda virou Agora a moeda virou Eu tô solteiro Dependo o dia inteiro Falei, você não acreditou Agora vai me dar valor Meu parceiro Domingos Souza Curtindo aí Tamo junto Domingos Souza Betis Salum Bora compartilhar, galera Bora curtir, bora comentar, vai Tamo revoltando de novo Fortes governadas da América Santa Rosa Turismo, meu parceiro Antônio Francisco Tamo junto e misturado Meu parceiro Carlos Augusto, tá proém, Carlos Augusto? Bora fazer mais um assim? Essa É sucesso inédito, viu, galera? Do Chinão Safadinho e do meu parceiro Carlos Augusto Pensa na cantiga top Tamo de volta, hein, galera? Vai Ela tem sumida de novo, vai ter as outras tudo de novo Fatinha Araújo Bora, vai! Bora, Lindomar, olha Lindomar Galera de Campinas Vai Esse seu namoro não engana ninguém Tava ficando ruim pra mostrar que tá bem Mas esse seu joguinho você não me engana Tava dormindo, sonhando na minha cama Será que Esse esconde Cê tá perto Que está longe Entrou em outro amor pra me esquecer Como se fosse paz pra você Pode rodar o mundo inteiro Amar e amar Mas não tem jeito Assume que cê nunca me esqueceu Diz logo que esse coração é meu Pode rodar o mundo inteiro Amar e amar Mas não tem jeito Assume que cê nunca me esqueceu Diz logo que esse coração é meu Bora, Lindomar, vai! BH Empréstimos Bruno Tainta Family Chama! Francisco Dastecco, meu maestro, vai! Bora, Bruno Silva, agora vai, hein! Esse seu namoro não engana ninguém Tava ficando com ele pra mostrar que tá bem Mas esse seu joguinho você não me engana Tava dormindo com ele, sonhando na minha cama Se é amor Por que se esconde? Cê tá perto Mas que está longe Entrou em outro amor pra me esquecer Como se fosse fácil pra você Pode rodar o mundo inteiro Amar e amar Mas não tem jeito Assume que cê nunca me esqueceu Diz logo que esse coração é meu Pode rodar o mundo inteiro Amar e amar Mas não tem jeito Assume que cê nunca me esqueceu Diz logo que esse coração é meu Pode rodar o mundo inteiro Amar e amar Mas não tem jeito Assume que cê nunca me esqueceu Diz logo que esse coração é meu Amar e amar Mas não tem jeito Assume que cê nunca me esqueceu Diz logo que esse coração é meu Bora Domingos do Gelo Vai Cleo Santos Galera do Rio de Janeiro em peso Aí, bebê Vai Bora compartilhar, galera Compartilha, compartilha Vai Daquela curtida E aquele comentário Vai, chama Bora, Lini Ferreira Agora vai Vamos ver até onde vai E dou malu pra galera ali Da Juventus Comunidade Canto da Vázia Vai Joga assim É o cara do swing Só tá faltando o cara do swing aqui, hein Sequência do cara do swing O que dá grafite Chama, vai Salve, bebê Vai Para de ficar mandando eu arrumar outra pessoa Não faz isso, não Não manda eu beijar outra boca, não E vou botar o que é o nome dele Se eu fizer isso, você vai sofrer Aqui eu gosto, começa a te esquecer Tu vai se arrepender Vai se arrepender Quero voltar é pra você Mas se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você Mas se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você Mas se não der valor vai me perder Galera de João Pessoa, para aí Vambora Rafael Costa Vai Outra vai querer Vai Chama, bebê Para de ficar mandando eu arrumar outra pessoa Não faz isso, não Não manda eu beijar outra boca, não Porque se eu fizer isso, você vai sofrer Tu vai que eu gosto, começa a te esquecer Vai se arrepender Vai se arrepender Quero voltar é pra você Mas se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você Mas se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você Mas se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você Mas se não der valor vai me perder Quero voltar é pra você Tu mais se não quiser Outra vai querer Vai Outra vai querer Galera do Rio de Janeiro Cuida Bora com o Seninho Gilvan Aragão Arlene Ferreira Rafael Silva de Fortaleza Bora compartilhar, galera Compartilha, vai Chama Galera de São Paulo Leite de São Paulo em pé Galera do Pará e Zópolis São Paulo Chama Salve, bebê Vou tomar minha água aqui Eu já tenho a música da Sumida Para a Desgovernada da América E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto